Bom, galerinha, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E a série de Saruto, galera, ela só vai continuar, galera, sem esse vídeo aqui pra bater 10 mil likes Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, arrebenta, 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 arrebenta Sabe o que você fala, galera? Pega esse vídeo aqui e manda pra 3 amigos seus Fala assim, mano, vê esse canal, é bem legal, tá ligado? E vai que ele gosta, aí ele se inscreve no canal e todo mundo fica feliz E a série continua e vocês também ficam felizes, porque vai ter muito mais episódios, beleza, galera? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também, beleza? E é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, tô muito estranho Meu Deus, os quadros da minha casa trocaram Só falta o dinheiro do tio Sasuke Boruto! 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 Que que é isso? Peraí, peraí, deixa eu ver isso aqui Não, impossível Impossível! Não, 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 não pode ser, não pode ser Ai, que 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 é isso? Eu tô me sentindo muito estranho hoje Para, para, não pode isso, não, não, não gosto mais do fora Por quê? Isso aqui, isso aqui é, isso aqui faz parte do lacre Que lacre? Selamento dentro de você Meu Deus do céu, tio Sasuke, será que eu, é o que eu tô pensando? Então é isso mesmo, tá, você tá arranhando, você tá pensando demais naquilo Ai meu Deus do céu, tio Sasuke, é por causa daquela missão que vocês me deram ontem de ir embora da vila, é por causa disso Você não pode esquecer, você não pode esquecer isso, mas Você não pode ficar pensando Ai meu Deus do céu, tá, eu vou tentar parar de pensar um pouco Vamos, meu Deus do Sasuke, vocês trocaram uns quadros mesmo da casa Trocamos, trocamos, gostou desse Calma, não, não, calma Tá, tá, tudo bem Meu Deus Peraí, deixa eu pegar um kit médico aqui, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Ai, tu Sasuke, eu tô me sentindo muito estranho Vem cá, vem cá Peraí aqui, peraí aqui Ai meu Deus Muito bem, agora só toma isso aqui, ó O que? Toma isso aqui Ai, tá É meio docinho, eu sei que tu vai gostar, vai Tem gosto de morango Eu adoro morango Mas tá, tu Sasuke, os quadros ficaram muito legais, olha isso Meu Deus do céu, faz tempo, hein, tu Sasuke Né? Olha isso Lembra? Quando você ficou meio louco? Eu não fiquei louco, não Me colocou, sim Por que colocaram uma foto de minha quando eu era criança? Gostou? Eu tava muito gordo nessa foto Vem aqui comigo, vem aqui Meu Deus do céu Por que você não colocou? A senhora vai me matar, tio Sasuke Por quê? Ah, aqui não chegou o quadro ainda, beleza Porque não tem nenhuma foto minha e dela Olha aqui, ó Nossa, como eu tô bonito nessa foto E olha esse aqui Por que você sempre tira foto de mim quando eu tô lutando? Não, calma A gente ainda tá tossindo Meu Deus, já tá falando aqui, tio Sasuke Ai, você não lembra desse dia Por que eu tô assim? Deixa quieto, deixa quieto Por que você colocou a foto do Kawaki no meu quarto? Não, não vem atirar isso de mim Não, não vem atirar isso de mim Por que tem uma foto do Kawaki e eu no meu quarto? É porque pra você se lembrar da sua missão que você tem que fazer Eu sei a missão que eu tenho que fazer Mas você tem que lembrar dela, entendeu? E o Kawaki, quando você acordar, você sempre vai olhar pra ele e vai falar Eu vou derrotar ele hoje Ai, meu Deus do céu Tá, então sempre que eu acordar Eu vou ter que ver a imagem do Kawaki na minha frente É sério isso? Do lado de você Ai, por que que tem uma foto quando eu tô batalhando com o Kawaki? Ai, ai, ai Tio Sasuke O que foi? Por que tem uma foto minha quando eu tô batalhando com o Kawaki? Em vez de você me ajudar Ah, não, não, não Tá latindo foto Ai, mas é por causa que Foi de longe Eu tava lá ajudando outras coisas Fazendo outras coisas Tio Sasuke Tio Sasuke Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma O que é isso? Eu tô saindo de você Tio Sasuke Meu Deus Não, 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 não Meu Deus, isso tá ficando estranho Tio Sasuke Eu não tô conseguindo Não, 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 não Tio Sasuke, meu Deus do céu Tá acontecendo alguma coisa estranha comigo Tá acontecendo alguma coisa estranha comigo Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Meu olho Meu olho Meu olho do Sasuke Que olho é esse? Tio Sasuke O que é isso? Essa transformação Você Meu Deus Olha isso O que é isso? O lacre O lacre Ele Ele estourou Tio Sasuke Eu tô me sentindo bem Eu não tô louco Não, 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 não pode ser Não pode ser Eu tô me sentindo super bem, Tio Sasuke Você não tá super bem Eu tô sim Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus Ela é incrível Meu Deus do céu Bruto, você sabe o que acontece com a fruta, né? O que? Você sabe como você fica louco Mas eu não tô louco, Tio Sasuke Eu tô, sei lá, tô super bem Olha isso, meu Deus do céu Eu tenho certeza Olha meu olho, Tio Sasuke Despertou Não sei, eu tô vendo Que olho é esse? Deixa eu tocar Tenta ver Estranho, eu nunca tinha visto isso O modo ceninha eu tô vendo Mas esse olho aqui Meu Deus Que nova forma é essa, Tio Sasuke Então é isso É isso O meu chakra com o fruto do poder fica assim O que será que eu consigo fazer com isso? Cuidado Toma cuidado Toma cuidado Será que eu vou pular de leve Será que eu consigo pular super alto? Ah, eu não sei, eu não sei Ah, tá Eu vou usar Ah, será que eu vou usar a nossa de força, vai Três Dois Dois Um e Meu Deus Caramba Meu Deus Tio Sasuke Tenta pular mais uma vez Eu fui em cima do céu Pula mais uma vez, vai Vai, tenta Meu Deus Meu Deus Cadê você? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu consigo Tio Sasuke Tenta mais uma vez Mais, última, última Ai, tá Agora vai com tudo Meu Deus Não estou te vendo mais Cadê você? Meu Deus do céu Olha Esse poder Tio Sasuke E não aconteceu nada Quando eu cheguei no chão Meu Deus Essa nova forma Ela é incrível Meu Deus do céu Eu sinto que eu estou cada vez mais poderoso Tio Sasuke Essa forma Caramba Caramba Você está muito poderoso mesmo Tio Sasuke Mas Mas tem que tomar cuidado Por quê? Porque E se você ficar louco? Eu não vou ficar louco Com essa forma Com essa forma Agora eu vou conseguir Derrotar o Kawaki Talvez por todas E eu vou conseguir Fazer a minha missão Super mais fácil Tio Sasuke Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mais uma coisa Tio Sasuke O quê? Você não vai contar Pro meu pai Essa nova forma Por que não? Porque não Ele não pode Saber essa nova forma Por que não? Porque ele Imagina o que ele vai falar O que a minha mãe vai falar Eles vão Desconfiar de você Eu sei disso Tá Eu não vou contar Mas também eu vou falar Que se vocês descobrirem Eu não sabia de nada Você sempre quer tirar O seu da reta Né Tio Sasuke Lógico Tá Tudo bem Vou voltar pra minha casa E vou Sei lá Tentar aprender A controlar essa forma nova Tio Sasuke Porque eu estou sentindo Muito o poder vindo de mim Já volto Vou falar com o Naruto Rapidão Se ele contar Eu vou ficar bravo com ele Meu Deus Essa nova forma Ela tem muita coisa boa Ela tem Meu Deus do céu Eu estou me sentindo Muito mais forte É incrível isso Eu consigo Entrar no meu modo Senin E usar meu olho Olha isso Que coisa maravilhosa Essa nova forma Ah Ah Eu estou sentindo Esse poder Ah Eu tenho certeza Se eu consigo derrotar O Kawaki Agora De uma vez por todas E também Eu vou conseguir derrotar Aqueles Otsug Então é assim Que eles tem tanto Que que é isso Kawaki Quantas vezes Eu vou ter que falar Pra você Não vir na minha vila Sua vila é Minha vila Kawaki Quantas vezes Eu vou ter que falar Pra você Não vir na minha vila Que que é isso Que que é isso Que você está fazendo Comigo Que que é isso Tá usando um guarda-chuva E Kawaki Por que você fez isso Comigo Que história é essa Kawaki Te apresento agora A minha nova Transformação O fruto do poder Eu consegui Controlar ela Completamente E agora Eu estou muito Mais forte que você Como você pode ter isso E que história é essa De segurar a chuva Aqui daqui Ai Kawaki Eu consigo te controlar O que você está fazendo Se eu Eu consigo controlar Suas ações Kawaki Eu consigo controlar Tudo Você sempre Um passo na minha frente Como você pode fazer isso Quer ver que eu consigo Te controlar Kawaki Como Você agora Vai nadar Nesse laguinho Vai 3, 2, 1 Vai lá Kawaki Agora é o seu fim Eu falei pra você Você parar de ficar vindo aqui Você parar de ficar enchendo Saco de todo mundo Que eu amo Agora além disso É o meu fim Eu vou autodestruir Vou destruir toda essa vila agora Você não pode ter Eu vou te selar Com a minha espada seladora Não Você não pode ter Essa espada seladora Não É impossível Kawaki Eu consigo derrotar O que eu quiser agora Então você sai daqui Antes que eu te sele Que eu vou ter misericórdia De você agora Sai da minha fila Como você fez aquilo Sai da minha fila Eu vou sair daqui Mas eu vou te matar Seu 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 Meu Deus Essa forma Eu não consigo fazer tudo mesmo Eu consegui fazer o Kawaki Ficar segurando um guarda-chuva Ah Essa nova forma Só tô começando a descobrir As pequenas coisas Que ela pode fazer Amanhã eu vou treinar Nessa forma o dia inteiro E eu preciso descobrir Novas coisas Ai meu Deus do céu